A raça Saiyajin é uma raça conhecida por ser uma raça guerreira, e uma das mais fortes de todo o universo de Dragon Ball. E é por esse motivo que eu resolvi fazer um desafio no Dragon Ball Sparking Zero. A cada vitória que eu conseguir na ranqueada online, os Saiyajins vão evoluir, saindo dos Saiyajins mais fracos até os mais poderosos. E lembrando galera, quem decidiu esse vídeo foi vocês, até porque eu fiz uma enquete no meu Instagram, e esse tema foi o tema que ganhou. Então segue lá que eu vou estar lançando outra enquete assim que esse vídeo sair, pra decidir o próximo evoluindo. Bom rapaziada, estou aqui com o primeiro time de Saiyajins, que no caso são todos crianças. Goku, Gohan, Goten, Tranks. Tudo criança galera. E eu já vou jogar ranqueada de forma PD, que é uma forma de pontos de baralha. E cara, vai ser a primeira vez que eu vou jogar uma ranqueada de PD, de equipe né. Então, bom, uma primeira vez com uma time de crianças. Eu não sei o que pode acontecer né, mas beleza, vambora, vambora. E eu encontrei aqui meu primeiro adversário rapaziada, eu quero só ver o time que ele vai estar. Ele tá com Vegeta de primeira. Pô, e ele é rank D1 hein. Eu sou D5, até porque eu não joguei nenhum. Então vambora, vambora tentar subir de rank galera. Tá, ele já tá vindo atacando aqui né. Tem que tomar cuidado né galera. O bom é que eu tô aperfeiçoando minha defesa né. Ih, carrega agora. Aparece atrás dele. Opa. Tá, ele já vai se transformar. Tá galera, então ele... Ele tá vindo ligeiro pra batalha mano. Opa. Beleza. Opa, eu usei o contra-ataque nele. Beleza. Ai. Tá, desvia. Ai, caí nessa, não poderia ter caído. Mas tá bom galera, vambora. Beleza. Vamos carregar aqui o... Que isso, a partida caiu. Ah não, não é possível. A partida caiu galera. Ah, que tristeza cara. Galera, encontrei mais uma partida. Eu vou jogar contra um cara que tá de Goku do Super, eu acho. Não, eu acho que esse daí é do Z hein. Eu tô com o Goku criança e o cara já tá com o Goku do Z. Então demorou, é isso galera. Vambora. Tá. Já vou tentar surpreender ele. É. Eu fiz tudo, menos surpreender ele, né. Beleza. Carrega aqui um pouco. Que é bom carregar um pouquinho de energia. Ih. Vou tentar pegar ele aqui agora. Isso. Ih. Beleza, usei o counter. Vamos. Calma. Tá, tem que tomar cuidado. Beleza. Vamos. Isso. Tá, não vou deixar ele carregar não galera. Tá mano, a gente tá bem aqui. O dele é mais forte, né. A gente tem que levar isso em consideração, né. Que o Goku dele é mais forte que o meu. Opa. Vamos. Eu não sei o que que é isso daí que o meu carinha tava fazendo não galera. Vamos. Isso. Ele roubou o Kamehameha. Ih. Tomou. Boa. Ele errou o dele e tomou o meu. Carrega, 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 carrega. Será que eu consigo entrar no modo Sparking galera? Tá. Se eu entrar no modo Sparking, eu entrei. Ih. Ele vai virar o Super Saiyajin, hein. Blue. Tá, ele entrou no Super Saiyajin Blue, mano. Mano, eu tava tentando ruxar nele e eu não sei porque não ruxou. Beleza. Ih, vamos tentar pegar, vamos tentar pegar. Pra derrotar o Blue logo. Beleza, derrotei o Blue galera. Caraca, difícil, mas deu dar ali. Goku criança aqui representou. Olha aí, mano. Não, isso daqui é lindo galera. Maravilhoso, maravilhoso. Toma. Você é louco. Isso daqui é maravilhoso galera. Tá. Quem vai vir agora? Outro Goku. Esse cara é fã do Goku, hein galera. Ele é fã do Goku, hein. Beleza. Opa. Tá, galera. Vai, toma. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Vai tomar ultimate. Tava moscando no Kamehameha, soltou Kamehameha no nada. Vai tomar ultimate. Galera, eu acho bem difícil eu conseguir derrotar ele com esse Goku, esse Goku dele. Mas eu acho que vai dar uma boa salvada essa vida que eu vou tirar. Eu vou tirar umas duas hotbar de vida dele. Ó, tirei em uma e pouco na real, né. Então vai dar uma boa salvada galera. Então aqui, eu já vou ter muita vantagem, mano. Opa. Vambora. Beleza. Tá. Tá, vamos escapar aqui, vamos rushar por trás. Opa. Beleza, galera. Mano, o Goku aqui, criança, já cumpriu a missão dele, véi. Não, tá de boa. O Goku, criança, aqui, cumpriu a missão dele. O problema agora é esse Gohan que vai vir, galera. O meu Gohan é muito ruim, mano. O meu Gohan é muito ruim, véi. Tá, ele tá no modo Spark. Eu tenho que tomar muito cuidado, galera. Com esse modo Spark aqui do Goku, mano. Beleza. Opa. Tá, vou segurar, vou segurar, vou segurar. Ah, eu tava defendendo. Não, jogo. Deu pra ver, galera. O Gohan tava defendendo. Ah, será que não tem como defender dessa Jinkidama, véi? Ah, mano, eu tava defendendo, galera. Não, isso daí foi sacanagem com o Gohan, mano. Beleza. Ih, vambora. Agora eu acho que eu derroto ele. Pegou, né? Tá, eu acho que eu derroto ele. Se não arrancar duas alt-bar de vida isso daqui, galera, eu vou ficar muito triste, mano. Tá, derrotei, derrotei. Vambora, vamos ver qual vai ser o próximo dele. Será que é outro Goku? Outro Goku, mano. Caraca, será que ele tá fazendo desafio com o Goku? Deixa eu tentar achar o que dele. Achei. Ih, vambora. Ih. Opa. Beleza. Vamos. Ah, ele acertou o counter certinho, galera. Tá, defendi. Boa. Opa. Ih, vai tomar. Agora ele vai tomar mais um. Tomou, tá muito perto. Ah, Gohan. Como você passou reto? Tá, galera, vou tentar tirar um pouco mais de vida aqui do Goku. Vamos. Ih. Beleza. Beleza, desviei certinho. Vambora. Tá, galera. Boa. Nossa, o Gohan tá lutando bem demais, galera. Nunca mais vou falar mal do Gohan, mano. Lutou bem demais o Gohan, galera. Agora vai entrar o Tranks, né? O Tranks é um pouquinho mais apelão. Ele vai se transformar em Super Saiyajin, né? Demorou, galera. Tem BO, não. Já virou logo o Super Saiyajin 3. Tá, aqui eu vou ter que apertar muito rápido, mas esse daqui eu quase sempre perco. Vambora. Você vai virar Super Saiyajin 3, eu vou virar Super Saiyajin 1, mano. É isso. E eu tenho que preservar esse meu Tranks, galera. Boa. Beleza. Opa. Ih. Vambora. Carrega. Vambora. Modo Sparking. Ih, vamos lá, galera. Será que eu vou acabar com ele? Qual é esse poder? Eu queria saber qual é esse poder do Tranks, mano. Eu não sei. Ganhei! Eu ganhei sem nenhum godo em lutar e sem nem usar a fusão. Boa! É, foi uma baita partida, né, Tranks? Essas daqui eu joguei certinho, mano. Nunca mais vou... Olha, subi de rank, galera. Nunca mais vou falar mal do Gohan, mano. Do Kid Gohan. Jogou demais, velho. Jogou demais mesmo. Perfeito. E lembrando, galera, se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto vídeo todos os dias e assim você não perde nenhum. Rapaziada, estou com o time aqui da Saga Cell, tá? Porque o Saiyajin evoluiu, já tem o Super Saiyajin. Tô aqui com o time Goku, Vegeta e Gohan. E eu vou jogar contra o cara que é o Gohan, né? É, o Gohan. Treinando dia sim, dia não. Pô, da hora. Combina com o Gohan. Então, vambora, então, Guto. Aqui, ó. Tentar surpreender... Nossa. Ele já começou como? Beleza. Usei o contra-ataque perfeito aqui nele. Opa. Tá, galera? Beleza. Boa. Isso. Vamos carregar. Opa. Tá, galera? Ah, e aqui não deu pra escapar. Aqui eu já defendi. Ele já errou também. Então, beleza. Vai, vai tomar esse Kamehameha com reforço. Tomou lá. Tá, galera? E aqui eu já posso me transformar, né? Aqui eu já posso me transformar. É isso. Ele tá vindo babando aqui, galera. Beleza. Vamos carregar tudo. Vamos. Toma. Beleza. Cinema, tá, galera? Cinema, tá, galera? Esse aqui foi cinema. Tá, se eu entrar no modo Spark... Tá, ele entrou numa forma aqui, galera. Eu queria estar entrando aqui no meu Spark... Beleza, usei o counter nele. Mas eu queria estar muito no meu Spark, hein? Tá, enquanto vai entrando o outro, eu vou entrar no meu Spark aqui, galera. Nossa, minha cachorra quer sair do meu quarto também. Tô carregando energia enquanto minha... Opa. Olha, eu usei o counter enquanto abri a porta pra minha cachorra sair do meu quarto, galera. Opa. Mas aqui, fusão aqui que vai complicar um pouco, galera. Não vou mentir, mano. A fusão vai me... Vai me dedicar um pouco. Ô, eu consegui entrar no modo Spark, galera. Mano, é sair de um combo dele, galera. Tá, agora é só pegar um combo, galera. Ih, toma. Ele vai tomar. Fechei a porta e ele vai tomar. Vai tomar. Tomou. Vai arrancar muito dano da fusão. Eu não vou conseguir derrotar a fusão com esse Goku. Mas aqui arrancou de dano, galera. Beleza. Opa. Usei o counter. Vambora. De novo, zeu-counter. Opa. Boa. Caraca, galera. Ô, eu tô jogando muito bem com esse Goku, mano. Agora ele que usou o counter em mim. Caraca, eu joguei muito bem com o Goku, galera. Vamos lá, veditão. Tá, eu não posso me transformar ainda. Então, beleza. Ele tá no modo Sparking dele, né? Boa. Ih, toma. Kali-Gigan. Boa, arranquei muito vida. Opa. Tá, galera. Ô, eu não posso... É isso que não pode acontecer, mano. Ah, aqui não vai acontecer nada, né, galera? Ele derrotou o ataque dele. Ih. Vamos ver qual é o próximo. Derrotei. E já vou me transformar, galera. Já vou me transformar aqui, mano. Vamos lá. Super medita, será? Ha! Super medita. Caraca, eu sou super medita, galera. Tá, agora ele tá com o Bardock? Ih. Ataque Big Bang. Big Bang e ataque, no caso, né? Opa. Usei aqui certinho o Counter. Opa. Calma. Beleza. Opa. Boa. Vambora. Vamos mandar ele pra longe. Tá, será que agora eu consigo entrar no modo Spark? Beleza. Aquele veio de garfo, né, galera? Aquele veio de garfo e ganhei! Perfeito. Consegui ganhar aqui mais uma batalha. O Gohan nem entrou no campo de batalha. De tão bem que eu consegui jogar com o Goku e com o Vegeta, mano. Surpreendente, galera. Surpreendente. Que o Gohan não precisou entrar no campo, né? E eu passei de mais um rank? Não passei. Mas vamos lá que chegou a hora de evoluir mais uma vez, né? Rapaziada, o Saiyajins evoluiu. Agora a gente chegou ali na saga do Banjim Buu, na parte 1. Por isso que o meu time é Goten, Trunks e Gohan. Cara, eu queria jogar com o Gohan, Goku e Vegeta, só que infelizmente não é possível, galera. Porque o nível do Gohan é muito alto, mano. É logo 7 de PD, então eu tive que mesclar. E eu vou ter que dividir essa partida aqui em duas partes, mano. Boa, tô até trocando aqui legal com o Vegeta, galera. Tô trocando legal com o Vegeta, mano. Beleza. Vamos. E arremesso de pedra. E já vou tentar me transformar em Super Saiyajin. Será que dá? Ah, ainda não. Ah, dá sim. Vambora, galera. Vambora. Eu tenho que preservar a vida do Goten, tá? Eu não posso perder o Goten, galera. Beleza. Vambora. Ah, o Vegeta tá ligeiro, então, galera. Vambora. Vamos. Opa. Tá, carrega. Tá, o Vegeta tá ali. Ah, ele vai virar God, hein? Nossa, o God é apelão, galera. Tá, mas eu já tô batendo aqui bastante nele. Beleza. É, eu tenho que tomar cuidado porque o God aqui, galera, o God é apelão demais, mano. Mas, vamos. E quase finalizei aqui o Vegeta. Opa. E. Ah, já ia soltar o Kamehameha, cara. Bom, agora eu vou tentar... Eu ia tentar mudar pro Tranks, galera, mas ele já veio aqui me batendo. Opa. Bem firme, tá? Será que dá pra trocar? Não. Ai, galera. Eu queria trocar pro Tranks, mano. Tá, agora vai dar pra trocar. Eu não tô conseguindo trocar, galera. Tá. Galera, eu preciso trocar urgentemente pro Tranks, mano. Eu não sei porque eu não tô conseguindo trocar, mano. Mas, é, eu não tô conseguindo trocar pro Tranks, velho. Beleza. Então, pra eu não perder o Goten, galera. Ai. Beleza, pra eu não perder o Goten, eu vou... Ah, eu vou perder o Goten, galera. Ah, eu ia tentar fazer a fusão agora, mano. Eu perdi o Goten, galera. Então, eu não vou conseguir mostrar a fusão. Vambora, então. Vamos sem fusão, então, galera. Beleza, vamos sem fusão, então, mano. Tem problema não, galera. Só vai na... Opa, só se garante na fusão. Beleza, que desviada linda, galera. Só vai na fusão, galera, que não se garante no próprio poder, mano. Vambora. E... Beleza. E... Vambora, carrega. Agora aqui. Vambora. E... Agora eu vou pegar o golpe do Tranks, hein, galera. Não pegou. Mas beleza. Opa. Vamos. Beleza. Tá, derrotei ele. Quem mais vai vir agora? Uh, veio o Goku. Vambora, então, Goku. Ah, aqui eu vacilei, hein, galera. Agora eu vou ter que ficar apertando muito rápido. Mas se eu me perco nisso, eu ganhei. Beleza, Goku. Não vou deixar você respirar, não, mano. Ih, investida de alta velocidade. Vambora. Peguei. Vambora. Arranquei mais estante de vida aqui do Goku. Será que eu consigo mudar pro... Ah, eu queria mudar pro Gohan, galera. Vambora. Ih. Vambora. Galera, eu não tô conseguindo... Ai, me destransformei. Fiz bosta. Eu queria mudar pro Gohan, mano. Eu me destransformei sem querer, velho. Então, demorou. O Trunks Kid vai bater aqui, galera. Ah, é porque eu tô sem o negócio de troca. O que ele vai virar? Blue? Demorou, virou blue. Tá, agora eu vou virar Super Saiyajin pra igualar. Vambora. E agora eu vou tentar ruxar nesse Goku aqui, galera. Beleza. Vamos. O meu Gohan ainda não dá pra trocar. Ah, agora eu tô apanhando aqui, galera. Nossa, pior que esse Goku aqui quando bate também é cruel. Beleza. Vamos. Nossa. O Trunks é acabando com a vida do Goku, galera. Olha lá o Goku. Será que ele vai trocar? Oxe, meu jogo travou. Oxe, travou meu jogo. Nossa, travou meu jogo, rapaziada. Bom, pelo menos vamos ver um pouquinho do Gohan em ação, né? Hum, caiu quem? Eita, preula. Será que eu defendo? Nossa, essa travadinha de jogo me lascou, hein, galera. Nossa, eu não defendi, mano. Olha a vida que tá esse Goku, velho. Nossa, agora ele complicou pro meu lado, mano. Tá, agora que o Goku complicou pro meu lado. Cadê? Ele tá por aqui. Ele tá no modo Spark, hein, galera. Opa. Nossa. Tá, eu tenho que ganhar dele agora, galera. Senão aqui... Uh, quase perdi. Eu quase perdi porque o jogo travou. Mas conseguimos ganhar aqui com o Gohan, que jogou bem pouco, né, infelizmente. Mas é isso, galera. Foi o suficiente pra equipe dos Saiyajins evoluírem. Rapaziada, chegamos aqui no final da saga Majin Buu. O meu time é Vegeta, Goku e um elemento surpresa pra não faltar no vídeo, galera. Vambora, vambora. Eu vou jogar contra o cara que tá de Mestre Câmara, então tá com o time recheado do recheado, galera. Esse cara aqui tá jogando a ranqueada muito a sério, tá? O cara aqui tá de Mestre Câmara, velho. É porque já tá jogando pro time meta, galera. Beleza. Ainda mais esse Mestre Câmara aqui, magrinho. Eu sabia que ele ia desviar, né, galera? Beleza. Vamos carregar um pouco. Vai carregar não, fiote. Nossa, olha esse Mestre Câmara aqui, galera. Opa. Nossa, olha isso, galera. Mestre Câmara aqui é embaçado, mano. Ai, tomei nas costas. Uma fumba. Ah, não. É o choque eletrizante. Mano, esse Mestre Câmara vai fazer o Vegeta se transformar, galera. Ah, olha que absurdo, velho. O Mestre Câmara vai fazer o Vegeta se transformar, mano. Vambora, então. Eu tenho poucos personagens. Eu não vou poder pegar leve, galera. Beleza. Vai entrar no modo Spark não, mano. Beleza. Beleza. Ah, ele pegou eu no Calter linda aqui, mano. Ah, e ele vai pegar nesse de novo, velho. Ah, galera. Esse cara aqui vai ficar usando a estratégia defensiva, mano. Ainda mais que ele tem muito personagem. Essa estratégia pra ele vai fazer super bem, galera. Vamos. Ah, eu não vou cair nesse. É. Beleza. Agora ele tá sem energia, galera. Opa. Vambora. Caraca, mano. A energia dele é infinita, galera. Vambora. Olha isso. Ele vai fazer a mesma coisa. Ah, olha que podre. Galera, ele vai ficar jogando desse jeito. Eu vou tomar muito cuidado dele, mano. Beleza. Vamos carregar. Ele vai entrar ali no modo Spark. Beleza. Ah, de novo. Opa. Ah, de novo. Eu já tinha que esperar isso, velho. Beleza. Ah, ele vai vir aqui nisso aqui. Ah, eu vou tomar o Ultimate, hein. Ah, tomei o Ultimate do Mestre Kame. Olha o jeito que esse cara tá jogando, galera. Não, esse jeito aqui que ele tá jogando tá podre, mano. Mas beleza. Entrou o elemento... Não, não entrou ele na mente surpresa. Então vai vir o Goku. Tá, eu sei que ele vai... Tá, tô defendendo. Tô defendendo. Ah, que isso, jogo. Que isso, jogo. Opa. Tá, galera. Que absurdo é esse Mestre Kame aqui, galera. O Mestre Kame vai levar dois personagens meus. Beleza. Tá, levei ele. Tá, galera. Vai ter que ser a hora de apelar, né? Super Saiyajin 2. Vambora. Vambora. Já vou tomar o Massenko? Ih, não pegou, hein. Opa. Vambora. Ah, tomei no chão, galera. Tomou aqui. Boa. Desce ele não esperava, galera. Vambora. Opa. Tá, ele virou o Saiyajin também. Ele vai virar o dois ou um? Virou um. Beleza. Vambora. Beleza. Carrega. Boa. Ah, agora ele que usou o Cauter, velho. Boa. Ah, de novo o Cauter, mano. Beleza, galera. Opa. Tomei esse golpe, mas tá bom. Consegui tirar bastante de vida dele, velho. Vambora. Tá, carrega, galera. Vambora. Ele virou o Super Saiyajin 2. Vambora. Eu vou tentar levar esse Gohan ainda. Ih, vambora. Vamos lá. Ultimate, galera. Especial. Mano, se eu virar essa daqui, eu vou ficar de louco. Eu vou ficar de cara se eu virar essa partida aqui, mano. Porque o Mestre Kami levou dois meu, mas o Goku também levou dois dele. Ele deve ter dois personagens. Eu vou ter que arrancar uma boa vida agora. Porque ele vai ter certeza que vai ter dois personagens. Será que eu consigo me transformar no Super Saiyajin 3? Consegui. Vambora. Super Saiyajin 3, então, galera. Eu tenho pouca vida. É isso. Opa. Beleza. Peguei no Cauter. Ih. Vamos. Vambora. Beleza. Vamos. Tá, galera. Beleza. Peguei no Cauter. Caraca, o Goku Super Saiyajin 3 é bonzaço, galera. Vamos. Nossa, é pena que eu perdi ele cedo, galera. O Goku Super Saiyajin 3 é bonzaço, velho. Vamos lá, então. Beleza. Ih. Massenko. Tá, tem que arrancar muito a vida do Black, galera. Vamos, que o Black é bom, mano. Ih, virou o Rosé. Vamos. Tá, mesmo virando o Rosé, galera. Beleza. Eu não posso me transformar ainda, galera. Vamos. Beleza. Peguei ele no Cauter. Ih, eu vou finalizar, hein. Vou finalizar, hein. Ah, ele defendeu. Boa. Caraca, tem mais um. Quem é agora, galera? Mano, agora eu tô confuso. Quem é agora? Ah, Gohan. Mas é o último dele. Beleza. Vamos. Opa. Tá, esse Gohan aqui é perigoso, galera. Toma muito cuidado com ele. Opa. Opa. Tá. Defendi. Beleza. Vou tentar jogar ele pra longe. Beleza. Ah, ele me pegou no Cauter, hein. Ah, virou Super Saiyajin 2. Demorou, galera. Agora é Gohan contra Gohan. Mano. Vai ser difícil. Vamos. Opa. Ai, tá difícil de defender, hein, galera. Esse Gohan aqui é embaçadíssimo, velho. Vambora. Ele não deixou eu fazer o que eu queria, né? Demorou. Ah, perdi a batalha, galera. Não, não perdi, mano. Que sorte, viu? Beleza, galera. Vamos. Será que eu pego? Não. Nossa, pra eu ganhar agora, galera. Vai ser muito difícil, velho. Não. Ele entrou no modo Spark, hein. Ah, ganhei. Caraca, que batalha difícil, moleque. Tá preula, mano. Que virada histórica, cara. Que virada histórica. Mano, que batalha difícil, moleque. Tá preula. Até subimos de rank, mano. Então, essa... Essa merece o hype no vídeo, né, galera? Essa merece o hype. Deixa o hype aí, mano. Na moral. Chegamos com o time de Dragon Ball Super, galera. Estou aqui com o Goku Super. Cara, eu vou jogar contra um personagem que é chato, tá, galera? O Butter é muito chato, mano. E o rank do cara é C5. Ou seja, é acima do meu. E ele é meu xará, né? Tem o nome de Giovanni. Só demorou, galera. Vambora, então, mano. Vamos. Tá, esse personagem dele é um pouco chato, mano. Ih... Caraca. Caraca, galera. É. Já comecei bem mal aqui, mano. Sendo bem sincero, velho. Vamos. Opa. Nossa, eu tava caindo, velho. Eu tava caindo, mano. Eu vou tentar mandar ele pra longe e me transformar, galera. Vamos. Mano, já vou meter o louco, galera. É o Goku do Super, né? Vamos meter o louco. Pra que eu não apelarei do começo? Pra que eu não apelarei do começo, né, galera? Pra que eu não apelarei do começo, né? Vamos. Calma. Tá, mas esse bicho dele é muito chato, mano. Beleza. Eu não posso deixar ele se crescer na partida. Ih. Beleza, carrega. Tô aqui. Boa. Tá, acabei com o primeiro dele, galera. Vambora. Vambora, Goku. Vambora. Eu tenho menos personagens. Certeza, porque eu só tenho três. Ih. Boa. Peguei no counter. Vamos. Beleza, galera. Vambora. Beleza. Ih. Toma lá. Ai. Aqui complicou, hein? É, ele veio nas minhas costas. Tá, aqui complicou, hein, galera. Nossa, ele recuperou a vida dele. É a impressão minha, mano. Tá, talvez, galera. Beleza. Carrega. Vambora. Vamo. Vamo. Tá, galera. Agora, hein. Caiu quem? Vambora. Agora. Beleza. Tá, eu não posso perder agora que eu ativei o caiu quem, né, galera? Vambora, que eu não posso perder agora que eu ativei o caiu quem, né, mano? Será que... Veneza. Vambora. Vamo. Nossa, que Goku apelão, galera. Que Goku apelão, galera. Vamo. Nossa, que Goku apelão. Que isso, rapaziada. Absurdo esse Goku. Acho que ele tá no último personagem dele. Ainda vou soltar um Kamehameha nele pra ele ficar ligeiro. Beleza. Vou arrancar um pouco de dano, né? Fusão. Vambora. Tá, o Goku perdeu. O Goku fez o trabalho dele, galera. O Goku levou foi dois ou três, mano? O Goku levou dois, galera. Agora vamo, Broly. Vamo, Broly, galera. O Broly tá no campo de batalha. E, mano, aqui vai ser absurdo, galera. Mano, que absurdo é esse Broly? Opa. Beleza. Usei o Cauter. Será que eu já consegui me transformar? Vamo. Super Saiyan 1. Vambora. Não precisa entrar no God, não, mano. No God, não, né? No lendário. Depois eu entro. Opa. Vamo. Beleza. Ih, canhão gigante. Com reforço. Nossa, que arregaço, galera. Mano, eu acho que já era pra ele. Eu acho que ele só tem esse personagem, mano. Vegeta nem vai precisar entrar no campo de batalha. Olha esse pá, mano. Opa. Nossa, mas agora ele ficou apelão, galera. Eu tenho que tomar cuidado. Beleza. O contra-ataque bom. Beleza. Boa. Venci a partida. Cara, que time apelão, mano. Foi eu virar o Goku Blue. O Vegeta nem precisou lutar. O Broly chegou e arrebentou. Foi com tudo, galera. Caraca, que time roubadíssimo, velho. É, desculpem, fãs do Vegeta. Mas ele não precisou lutar. Mas é isso, rapaziada. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Inscreva-se no canal. Esse vídeo foi uma enquete que saiu no Instagram. Então segue no Instagram se você ainda não segue. É muito importante seguir lá. Se não for inscrito, inscreva-se, ativa o sininho. Posto vídeo todos os dias. E até a próxima.